Olá pessoal, meu nome é Ariusso Mendes Sá e venho aqui para falar para vocês que no dia 26, 27, 28 e 29 de junho agora haverá a eleição dos sindicatos mais importantes do estado de janeiro, que é o sindicato dos profissionais de educação, o CEP. Serão duas eleições, uma para o CEP central e uma para o CEP local, no nosso caso o núcleo de Caxias. E aí venho pedir para você o voto para a chapa 1 e que você vista a camisa. Por que para a chapa 1? Se a gente entende o sindicato como um sindicato que tem que dar conta de todas as demandas da educação, entendendo essas demandas como a econômica corporativa, que vai discutir a questão salarial, a qualidade do ambiente de trabalho. Para além disso, discutir também a organização sindical, ou seja, que sindicato que a gente precisa hoje para enfrentar os diferentes e múltiplos desafios que está posto para a gente nessa conjuntura que a gente vive. E além disso, o sindicato tem que dar conta das questões educacionais. Lembrar que a gente teve importantes vitórias aqui em Caxias, seja no plano municipal de educação, que a gente conseguiu manifestar ali naquela lei todas as propostas para a educação e também recentemente na aprovação da lei de gestão democrática. Uma das melhores leis é aprovada na Câmara Municipal de Caxias. Então é importante que o sindicato de profissionais de educação tenha essa visão, dessa amplitude. E, portanto, acho que a Chapa 1 encarna os companheiros, inclusive, que estão na Chapa 1, são representantes que estiveram com a gente em todos os momentos, inclusive na Câmara, pressionando os vereadores para que essas leis fossem aprovadas, a lei das eleições direta para diretor. A gente conseguiu, na lei de gestão democrática, garantir também recursos, inclusive, para que os grêmios estudantis possam estar se organizando nas escolas. Enfim, nesse sentido é que eu peço o seu voto para a Chapa 1 e que você também entre nessa campanha. Lembrando que das urnas vai sair a direção para os próximos três anos. Portanto, conto com o seu voto. Até a vitória!